Fala pessoal! É com muita alegria e satisfação que eu venho aqui em primeira mão avisar vocês, seguidores do canal, que o YouTube acaba de liberar para a gente o clube de canais que vai permitir a gente incluir vocês como membro do nosso canal. O que significa ser membro? Significa que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e muitos outros benefícios. Mas pessoal, a gente tem que deixar claro que todo o conteúdo que a gente já produz aos domingos e na quinta-feira e também nas lives continuam inteiramente gratuito para vocês. Isso é uma cortesia! E sendo membro, você contribui muito com o canal e ajuda a gente a conseguir fazer cada vez mais vídeos e vídeos de melhor qualidade. E a gente dividiu o nosso clube de membros em quatro níveis. E no nível 1, você vai ter acesso a selos de fidelidades que vão ficar do lado do seu nome em todos os comentários que você postar no vídeo, nas lives e nas estreias. E todo mundo que vê a sua postagem vai saber que você é um membro do nosso canal. Além disso, você também vai ter um desconto de 20% no e-book, que é um guia sobre a construção de motorhome. E nós vamos fazer questão de agradecer a você em todas as lives e em alguns vídeos do canal. Ah, e não pode esquecer que no nível 1 também tem os emojis. É, tem os emojis personalizados que você vai poder usar no chat. É. No nível 2, você vai ter acesso a tudo que está incluído no nível 1. E além disso, você vai ter acesso a uma live por mês exclusiva, que é só para esses membros de nível 2 ou nível superior. E acesso também a um grupo no Telegram ou WhatsApp. E 30% de desconto no livro, no e-book. Já no nível 3, você vai ter acesso a tudo que está no nível 1 e 2, além de uma série de vídeos que a gente está chamando de mini cursos, que são trechos de vídeos que não foram para edição dos vídeos normais, que explicam detalhadamente cada processo de tudo que a gente instalou no nosso motorhome. Vai ter um desconto de 50% no nosso livro e acesso antecipado a todos os nossos vídeos. No quarto e último nível, você além de todos os benefícios anteriores, dos níveis anteriores, você vai ter uma consultoria direta sobre a construção do seu motorhome. E além disso, também vamos dar um livro, um e-book de graça. Na faixa. Então é isso aí pessoal, considere ser um membro do nosso canal com qualquer um dos níveis, você já ajuda muito a gente a construir o nosso sonho e a seguir a nossa viagem. É isso aí, a gente agradece de coração. Obrigada. Valeu gente, aquele abraço.